Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio, você é diretamente aqui do Jardim Novo Mundo Estamos aqui porque acabamos de captar para você uma ótima revenda Ótima não, uma excelente oportunidade de moradia para você Você que mora aqui no Novo Mundo, região de fácil acesso aqui, a Prefeitura de Goiânia Fácil acesso à BR-153, bem próximo aqui do Terminal do Novo Mundo Estamos aqui com a oportunidade incrível de moradia para você Uma casa no condomínio residencial de Melo Condomínio aí fechado, como você pode estar observando Com casas de um ótimo padrão Condomínio conta aí com piscina, salão de festas, playground para criançada Um baixo valor de condomínio, que é algo bem interessante E essa unidade aqui que você está vendo aqui, ó Nós vamos estar apresentando ela para você hoje Uma casa de 239 metros de área construída Isso mesmo, 239 metros de área construída Quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e duas descobertas Condomínio girando em torno aí de 200, 230 reais por mês Então condomínio barato, portaria Cheguei ali a ter um porteiro para estar recebendo E uma casa completa e armada, um projeto fantástico Mas não vamos perder tempo não, vamos conhecer essa casa Depois a gente entra nos detalhes Você tem aí uma casa muito boa Com duas vagas cobertas E mais duas vagas descobertas Estamos aqui na região do Novo Mundo Bem próximo àquele residencial Monte Funge Aquele condomínio de prédio foi feito bem bacana aqui na região O condomínio é muito bem arborizado, como você pode estar observando aqui Você tem uma frente muito grande Um projeto de paisagismo de jardim aqui na lateral Então você para tranquilamente dois carros aqui E mais dois carros atrás Você vai fazer um churrasco, vai receber um convidado Ele pode entrar pelo portão lateral Onde vai ter acesso ao quintal do imóvel Onde está a área de lazer que a gente vai estar passando lá daqui a pouco Aqui é bem interessante porque a parte íntima é separada da parte comum Então você tem uma sala muito grande Uma sala muito bem distribuída A pintura da sala, da parede, no grafiato No areia, no tom areia Cabe tranquilamente aí, como você pode estar observando Uma mesa de seis lugares Dá para você colocar um sofá aí de três metros e meia, quatro metros Um painel muito bem disposto Aqui na lateral que você pode estar observando Os detalhes desse imóvel É muito bacana Então aqui, à nossa esquerda A gente está entrando, virando de costas Aqui você tem esta visão da sala É uma sala muito boa Um móvel de 239 metros de área construída Temos aqui o primeiro quarto Que é o quarto aqui da princesinha Chegando aqui nós temos armário embutido Um quarto de um bom tamanho, certo? Foi revestido com papel de parede Bem à nossa frente nós temos o banheiro social Com um ótimo tamanho aí Com granito Você vê que já está com box Um tamanho excelente Então serve também como um lavabo de apoio à sala Caso você necessite Você tem aqui o segundo quarto Com um ótimo tamanho Também está com um armário E mais à frente aqui Temos a suíte do casal, certo? Onde nós temos o banheiro Com armários, box Como você pode estar observando Aqui nós temos armário Em toda a extensão do quarto Como você pode estar observando Você tem um ar-condicionado ali Assentado Então temos aqui um armário Uma cabeceira muito boa Um quarto de um excelente tamanho Para uma suíte 239 metros É muito grande essa casa A área construída dela ficou imensa Você gosta de cozinha grande Cozinha bem distribuída Olha que coisa fantástica Você tem aqui uma cozinha Completinha em armários De excelente qualidade Armários em cima Armários embaixo Espaço para o forno e micro-ondas Espaço para o forno elétrico Você tem o ponto de bebedor ali no canto Você tem uma mesa De apoio aqui Para tomar um café da manhã Um almoço rápido Com a família Não está recebendo convidados Está só a família mesmo Você pode estar recebendo A parte aqui foi feita uma ampliação Onde você foi feita uma cozinha Uma parte externa De apoio aqui da cozinha Onde tem um fogão de bancada Você tem tudo no granito Verde, batu Sistema de Sistema de Bastilhamento Mais à frente aqui Nós temos a área de serviço Colocada aqui no corredor E lá na frente Nós temos uma pequena dispensa Agora aqui ao fundo Que é o mais bacana Você tem aqui Uma área de churrasqueira Muito bem planejada Toda coberta Todo madeiramento De excelente qualidade Temos aqui uma pedra No granito Branco-arabisco Toda cerâmica Em toda extensão Que dá a área de churrasqueira A churrasqueira Já com o motor rotacional Que é aquela churrasqueira Que fica girando a carne sozinha Mais à frente aqui Nós temos a pequena dispensa Onde você pode estar guardando Utensílios do seu dia a dia Aqui no canto Temos um banheiro De apoio A área de churrasco Chegando aqui Uma ducha Também Você às vezes Tomou uma carlinha Tomou uma cervejinha de maca Tomou uma duchinha Você tomou uma relaxada Corredor de acesso ao quintal Onde você pode aqui Estar recebendo os convidados Para tomar um refrigerante Uma cervejinha Um chup Temos aqui um lugar Dá para guardar as bicicletas também E aqui você tem a visão Do quintal E é isso aí pessoal Essa casa está com um preço Super especial Aceito de financiamento bancário Correto Apenas 380 mil reais Isso mesmo 380 mil reais Projetinho em churrasqueira Baixo valor de condomínio Aqui na região do Jardim Novo Mundo Então ficou interessado Whatsapp 99357 4477 Curta nossa página no Youtube Não se esqueça de inscrever nosso canal Clicar aqui embaixo Procure pro Sérgio Oceano Porque eu Quero ver você de casa nova Onde você tem que ver você de casa nova E aí Você tem que ver você de casa nova